E aí pessoal, aqui é o arrecadão do foco musical Tu não vai colocar aquele sépia, aquele coisa amarela não? Sépia, sépia, sépia Eu não? Tu vai velha? Ai gente, manda a Chandler! Acabou sépia, falem aqui nos comentários se vocês não querem sépia em um vídeo da Raquel Agora sim, com cores naturais Agora vocês não vão mais me enxergar, porque eu estou na cor da parede Mas é por isso que tem um quadro ali atrás, ó Que joia de quadro lindo! Só que o negócio é que a Raquel tem milhões de quadros lindos na casa Tipo, ela tem uma parede ali com quadrinhos E tem um outro ali do Timbota também, que é lindo, essa cara não mostra! Tem no quarto também, tem leão Eu acho que a Raquel já vai mostrar todos os quadros da casa dela Deixem nos comentários se vocês querem ver os quadros da pipoca aí Então oi pessoal, aqui é a Raquel da pipoca musical sem sépia Ou não, está em avaliação O vlog saiu super atrasada Pra ter saído quinta-feira passada Mas quinta-feira passada, quem chegou aqui Eeeeeee! Ai como ela estava aqui, eu pensei, nossa quando ela chegar Vou gravar o vlog, vou botar no ar com ela A gente falou do vórtice E falou do vórtice E resolveu a coisa do vórtice A gente gravou vídeos E a gente trabalhou A gente saiu, a gente foi num barzinho que tinha um quadro do Joker Não, barzinho todinho, como é que o nome da? É Volsine Gente, Blumenau é uma cidade muito fofa Se tu for ver as ruas, todas elas tem tipo, ruas, sei lá Todas elas do centro Kurt Harry E aí tem umas que tem embaixo Assim, antiga a rua Ah! Era o nome da rua quando a cidade foi É muito bonitinho É a segunda vez da Bruna, aqui no canalzinho A primeira vez foi com a banda de turística A gente rodou a cidade todinha Dessa vez a gente decidiu Vamos trabalhar Porque a gente tem que trabalhar, né? Porque dia muito Tem muita coisa que fazer Vamos fazer as coisas em casa de boa E depois começar a tomar umas Vim com a Haroldo Da última vez não tinha Haroldo É que o Haroldo ta comendo a minha bota Não, dessa vez era É, mas não Seco Haroldo Se vocês olharem a patinha dele Olha só Ele é tigrinho É meio tigrinho assim Então tem que pegar o meu Haroldinho Pra quem não viu ainda Saiu resenha desse livro na semana passada Aí eu fiz uma zona de spoilers Mas não se preocupem A zona de spoilers está sinalizada E quem quiser saber de spoilers ou não Então podem assistir o vídeo Porque tá de buenas, tá? Ficou lindo, né? Gente, ele tem até textura Só não estraga o livro Não pode estragar, não Gente, ele tá lindo Mas vamos falar de livro Que é lindo, maravilhoso O Cotioko Que chegou Essa coisa maravilhosa A menina submersa Um dos meus livros favoritos Que foram lançados pela Darkside Gente, que edição é essa? E ele ganhou uma edição de respeito Uma limited edition Veio em capa dura E com essa lateral rosa Eu acho que é o primeiro livro da Darkside Que foi lançado em brochura, né? Tipo, foi primeiro lançado em brochura Do que capa dura Sem uma previsão de uma... É, tinha a previsão de uma capa depois Foi Gente, olha que lindo esse marcador Que a maioria dos marcadores da Darkside Eles não estão em livrarias Quando rola marcador Eles estão dentro do livro Então o tubarão tem Aí tem da menina submersa O box da... Da Ilana Casol E o box do clube Todos eles tem também Um marcador de páginas que nem vindo Só que não é de colorir não, gente É, só pra acertar É, só pra acertar Não dá pra ver alguma coisa Mas ele é alto relevo, tá? Ele parece um grimorio Ah, é, né? E não tem título O miolo é o mesmo, tá? História mesmo E tudo mais Ai, que coisa... Ai, que coisa... Queremos gifs de Haroldo Gostou da edição 9 da Minas Primeiras? Você levanta a mão Hi-fi E como eu falei no último vlog pra vocês O Vórtice Fantástico vai ganhar um upgrade E a gente agora tá migrando também pro YouTube Então a gente vai ter um momento de estreia do YouTube Que vai ser bem legal A gente vai ter um conteúdo diferente pra mostrar pra vocês Não é só eu e Raquel falando A ideia não é, assim, fazer um canal com uma frequente Tipo, ah, um vídeo por semana, dois vídeos por semana Não, é pra quando a gente tiver algo pra mostrar Pra ajudar a gente a divulgar certas ações que a gente tem planejado Como eu falei pra vocês, mês de julho tem algo pra rolar Então inscreva-se no link do Vórtice Fantástico no YouTube Que tá aqui na descrição do vídeo Hoje tem que eu do Vórtice do Menal Infelizmente eu não consegui porque eu tenho que pegar um avião Aquela vai dar uma formatura Ainda hoje Eu amo muito essa minha amiga, né gente Tem que ir, né? Percebi Eu vou, eu vou Eu não fiz festa Eu não fiz festa, mas eu fui na festa da formatura da minha turma Mas eu fiz churrasco De qualquer forma Churrasco Churrasco Eu acho que eu me diverti mais do que se eu tivesse passado a noite inteira com aqueles vestidos Que não combinam nada comigo Não podendo realmente conversar com os meus convidados Por causa daquela música Ah, dá pra casa Porque ela tem problema com barulho É um pouco Eu sou meio velha Um pouquinho com barulho Você quer falar alguma coisa? Ok, tem alguma pergunta? Oi, tem uma pergunta? Tem uma pergunta, mãe? Quando é que vocês vão acabar? Quando é que a gente vai comer? Quando é que vocês vão casar? Oi? Oi? E a gente me pergunta pra vocês E a gente já tá juntinha É, a catanave da Darkside Então ela não pode levar aqui por enquanto Mas também não pode levar com mais ninguém Então não peçam Então agora eu vou ajudar a Pipoca a criar coisinhas do Youtube Pra editar o canal Por sinal, fale a respeito de onde você vem Pra onde você vai Eu trabalho numa netbook do Youtube Não sei se vocês sabem qual é A Broadband TV E a Pipoca faz parte da netbook Ok! O meu canal também faz O Vitor Martins faz Pronome interrogativo Um monte de booktuber agora tá fazendo parte da Broadband TV Se vocês tiverem dúvidas Manda aí pra mim No canal Ou então deixe aqui nos comentários Que depois eu respondo É muito legal a netbook Eu amo trabalhar lá Eu amo fazer parte de lá Vou usar todos os meus conhecimentos Que eu adquirei no trabalho Pra ajudar a Pipoca Me manda tirar sépia, por exemplo Porque como ela é minha amiga Eu posso chegar e falar Tira a porra do céu Selfie Acabou! Gostaram do vídeo? Mande aí pra cima Deixa os comentários Tem vários motivos de vocês comentarem aqui embaixo Se inscrevam no canal da Pipoca E aqui também Aqui ó A Bruna também Beijo Tá filmando Tá filmando Tá filmando